Fala galera, Skyhunter na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Sunseya Lendas da Justiça. E dessa vez, estou aqui pra falar com vocês sobre recarga, galera, isso mesmo. Temos um novo método de recarga no game, que eu fazendo os cálculos aqui, mais ou menos, dá cerca de mais de 10%, galera, de desconto. É isso mesmo, mais de 10% de desconto nas compras, no caso, né? De recarga, galera, muito top. Assim, eu achei muito interessante a forma que eles fizeram. Eu vou estar comentando tudo com vocês nesse vídeo, mas antes, é claro, deixa o likezão aí, não esquece. O like é muito importante pra ajudar o canal a crescer. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade. Você que gosta de botar uma recargazinha, por menor que seja o valor, vai ter mais de 10% de desconto. Como assim, Skyhunter? Vem comigo, galera, que eu vou estar mostrando pra vocês. Aqui que nós temos, né, são esses valores aqui das recargas, galera. 60 diamantes, 300, 980, no caso, 1.980, 3.280 e 6.480 diamantes. Lembrando que, um detalhe muito importante, galera, ó, duas vezes na primeira recarga. Isso aqui você consegue apenas na primeira recarga. Então, a primeira recarga, galera, é melhor você fazer diretamente na loja de diamantes, entendeu? Porque é que você vai ganhando 100% a mais do que você teria comprando nesse outro local que eu vou estar mostrando pra vocês. Aqui, galera, a primeira recarga, faça por aqui, beleza? Agora vamos partir para o local lá e a forma que eles falaram. Lembrando aqui, ó, você pode receber pontos VIP através de resgate e recompensa de missões, que é o que eu tô fazendo aqui e avançando. E você pode receber pontos VIP através de compras de diamantes ou pacotes de presente, galera. Nós temos aqui vários, né? Mostrando aqui na loja de diamantes, né? Temos isso aqui também, ó, essa parte aqui de cartão mensal, prata e cartão mensal de ouro. Geralmente, galera, nos games, isso aqui é muito válido, cara, é muito válido. Você compra aqui, ó, pra obter, ó, compre para obter 980 mais 980 pontos VIPs e diário 400, galera. 400 diário vai se converter no final do mês em 12 mil jades, beleza? São 12 mil jades mais os 980 que você pega na hora. Então, dá quase 13 mil jades. Lembrando aqui, ó, que pra você recarregar, galera, cadê aqui? Tá vendo aqui, ó? Seriam 13 mil e pouca jades, correto? Daria mais ou menos aqui, vamos supor. Mas é metade disso aqui, né? Essa primeira recarga aqui. Seria como se estivesse recarregando 539, galera. Seria mais ou menos isso, entendeu? Dá a primeira vez que daria o dobro. Pra você ter noção o quão vale a pena comprar o cartão mensal. O cartão mensal é muito bom. E temos outro cartão mensal também, que é um pouco mais baratinho, né? De 100, que você vai estar pegando vezes 30 aí, 3 mil e 300, né? Custando 25. Sinceramente, não acho que vale tanto a pena. É claro que você pode comprar os dois. Mas eu acho que vale mais a pena o de 80, né? Porque você tá pagando aqui quase metade do valor, um terço do valor, praticamente. Você tá pagando um terço do valor aqui, nesse cartão de prata. E, tipo assim, no outro você vai ter muito mais vantagem pagando um valor um pouco a mais. Um pouco a mais. Mas a vantagem é muito maior, galera. É muito maior. Você ganha muito mais recursos. Fora, esses 20 aqui, né? Pra você tá pegando mais cavaleiros aí e tá upando sua conta. O que é melhor do que esse aqui, né? Não que seja ruim, tá? Mas é melhorzinho aí pra você poder tá upando a conta mais rápido. Temos a loja de Kido, né? Ofertas diárias, unidades limitadas, galera. Aqui são unidades limitadas. Você pode fazer, comprar, escolher o que você quer aqui, ó. Tá vendo? Você pode fazer suas escolhas aí. 9,99, 25. Enfim, tem vários aqui. Limite de compra, uma vez. Aqui você pega um cavaleiro, cinco estrelas. Esse aqui também é bem interessante. 5,49, barato. Assim, o valor é bem baixinho, né? Bem interessante. Temos outros aqui, galera. Aqui já não fica tão legal. Porque olha só aqui, ó. 25,99, galera. Apenas 300 diamantes, cara. É muito pouco. Você entendeu? Comparando aí. Isso aqui, pra comprar esse aqui, melhor comprar o passe. De prata. Beleza? Porque aí você vai ter 300, é, 100. Durante 30 dias. Vai dar 3.300. Você pega 300 na hora. Mesma coisa que aqui, só que você vai ganhar muito mais recursos, tá? Aqui os valores eu não gosto muito, não. Assim, eu não concordo muito com muita coisa aqui. Acho que os valores não são, assim, legais pra você comprar. Acho que são valores, assim, que não compensam. Tem outras coisas que você pode comprar. Temos os pacotes semanais, né? Mesma coisa, agora tem esse pacotezinho aqui de 5,49. Você pega mais um personagem de cinco estrelas. Esses são muito bons, cara. São baratinhos. E você já garante pegar um personagem de cinco estrelas. Melhor que você pagar aqui 300 em 25,99. E não dá pra poder fazer um giro. Um giro, galera. Brincadeira, né? Ali, pelo menos, é um personagem de cinco estrelas garantido. Passando pra o mensal. No mensal, a mesma coisa. Esse aqui é muito bom também. 9,99. Também bem interessante. Temos outros aqui também, galera. Que você pode estar escolhendo várias coisas. Aqui, tá vendo? Você escolhe o Saga. Você escolhe o Doku. Temos outros recompensas aqui que são bem caras também. Aqui você escolhe o Saga ou o Doku. Aqui você tem essas opções também, galera. Que você pode escolher. O bom do pacote aqui, desses pacotes aqui, são melhores, né? É que você pode estar escolhendo o personagem que você precisa. Claro que o valor é muito mais caro. Até aqui também. Esse aqui já é personagem prata. Já não vale tão a pena assim, não, galera. Ah, esse aqui já é um valorzinho bem mais caro. É melhor talvez tentar arriscar que pegar aqui o mais baratinho, né? E tentar uma coisinha melhorzinha. Mas... E temos as ofertas especiais também, galera. Que temos aqui, ó. A Saori aqui, né? Limite de compra. A Saori também. Na verdade, já vai dar pega, né? A primeira recarga aí, você já pega a Saori, né? Temos aqui o Doku também, ó. Com 539. Lembrando, galera. Que se você fizer a recarga aqui, ó. Tem a questão também, ó. Que você vai estar pegando VIP, tá? Você vai estar aumentando VIP. Aumentando VIP. Você vai pegando mais e mais recompensas. Até que no VIP 9, você chega finalmente no Shaka, né? Aqui você vai o pano, o Shaka mais ainda. É título, é arma. Enfim, galera. Tem tudo aí pra esse... Tem pra todos os gostos aqui de recarga, tá? Tô mostrando todos antes de falar do novo método, tá? Aqui que você vai poder fazer. É o fundo de crescimento também. Esse é muito bom, galera. Esse aqui é muito top. Limpar os capítulos aqui, ó. Vai te dar uma quantidade considerável de recursos, galera. São 45 mil diamantes. É muita coisa. É só terminar aqui, ó. E chega no capítulo 18. Então, eu entendo que o máximo seja o capítulo 18 por enquanto. E tá um valor bem legal pela quantidade que a gente vai pegar. Fundo de crescimento. Tá vendo aqui, ó. Limpar 50 níveis de outra dimensão. 75. Mesmo esquema, galera. Mesmo esquema. Bem bacana também. E pacote de crescimento. Aqui nós estamos no finalzinho. Aqui do banner, né? Só que aqui, ó. Pacote de presente de crescimento de cavaleiro. Contagem regressiva. 53 dias. Então, aqui ainda vai ficar mais um tempinho aí com a gente. Beleza? Chegando aqui a 8 estrelas. Dá até pegar mais um negócio interessante aqui. Mas, você tem aqui um pacote mais focado no Iolos, né? Bem interessante. Você me mostra aí basicamente aí. Todos os pacotes que tem pra poder comprar, galera. Fazer aí as recargas, né? Temos outros pacotes também, né? Que são eventos. Pacote de evento. Tá vendo aqui, ó. O evento da Iolos. Enfim, cara. São muitos pacotes aí que a gente tem. Que a gente pode estar comprando. Esse aqui é o eventozinho do Afrodite, né? Que a gente pode estar comprando. Geralmente, os eventos são muito bons, cara. Porque no evento você ganha VIP. Você pega aí os recursos pro evento em si, né? Isso é muito bom. Se alguém quiser focar no Iolos, vai ter que acabar comprando. Não tem como. Botar o Iolos aí 9 estrelas, 8 estrelas. É bem difícil. Eu consegui botar 7 estrelas. Eu precisaria de mais 2 Iolos, cara. Pra poder colocar 8 e depois poder colocar 9. Porque pra 9 eu não precisaria de Iolos de novo, entendeu? Então, eu precisaria de mais 2 pra conseguir. Bem complicado. Mas, já passei tudo pra vocês. Eu aproveitei o vídeo, né, galera? Pra mostrar logo pra vocês isso aqui. E agora eu vou comentar sobre o novo método de pagamento do game, galera. Vamos lá. Aqui, ó. Aviso importante. Desconto especial aqui. Ao oferecer métodos de pagamento alternativos, estamos desbloqueando novas opções para nossos jogadores. Você pode fazer o pagamento diretamente, hein? Já vou clicar no site e vou mostrar. Para obter a quantidade, né, correspondente de Wcoins, que podem ser usados para trocar diamantes e pacotes de presentes no jogo, galera. Diamantes e pacotes de presentes no jogo. Então, tem várias coisas que a gente pode estar fazendo com isso aqui, tá? Um Wcoin é igual a um diamante. Então, é um pra um, galera. Não tem mistério. Como você está comprando Wcoins, você está comprando diamante, tá? Ainda dá um exemplo aqui, né? Por exemplo, 300 Wcoins podem ser usados para trocar 300 diamantes ou pacotes de presentes pelo mesmo preço. Beleza, galera? Dá pra comprar tudo no game. Observações aqui, ó. Wcoins e diamantes são enviados para a sua caixa de correio no jogo após o pagamento. Você fez o pagamento, vai pra sua caixa de correio. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que faz aí. Vocês vão entender. Comprar Wcoin não concede experiência VIP. Quando você compra, não concede. Quando você usa Wcoins para trocar por diamantes ou pacotes de presente, você pode obter a experiência VIP correspondente. Ou seja, o fato de você só comprar não vai te dar experiência. Mas se você comprar, depois você utilizar, vem aí a experiência VIP, tá? Aí fala aqui, ó. Devido à diferença de canais, pode haver um desconto para cada produto no momento do pagamento, tá? Faremos o possível para fornecer mais métodos de pagamento. Então, galera, devido à diferença de canais, pode haver alguns descontos para cada produto no momento do pagamento, tá? Então, você também tem essas diferençazinhas. Mas, já vamos dar uma olhadinha aqui no site e você já vai entender mais ou menos aí como funciona essa parte de desconto. Aqui, galera, você vai selecionar o seu país, beleza? O meu aqui é a América. Show de bola. No caso, não sei se você está jogando na Europa aí, né? Vai que está na Europa jogando. Mas, nosso aqui do Brasil é a América, galera. A gente vai estar pegando aqui, ó. PayPal, Razer Gold ou PagSmile. PagSmile é a mesma coisa que PayPal, galera. É uma forma de pagamento aí online. Temos o PayPal, que eu acho que a maioria conhece. Se não conhece, aí é o que eu acho mais utilizado. E temos o Razer Gold. Esse Razer Gold, galera, é tipo uma moeda digital criada para jogos, beleza? Então, tem isso aí, acho que é Guest Impact. Tem outros jogos aí que estão utilizando já o Razer Gold. Bem interessante também. Mas, se eu fosse fazer, eu faria aqui pelo PayPal, porque eu acho que tem mais intimidade. Você vai ter que selecionar o servidor, meu, pega Zoom e colocar o ID, que eu até já coloquei aqui, que já está até salvo, beleza? Que eu estava fazendo alguns testes aqui. Aí, na parte de baixo, é que fica interessante, galera. Vamos ver aqui os valores, beleza? Por exemplo, aqui, 60 W coins, que corresponde a 60 diamantes, R$ 4,8. Aqui, galera, no game, vamos lá, R$ 5,49. Então, galera, tem essa diferença. Vamos para outro pacote que vocês também vão ver aqui. Vou pegar o pacote mais caro. Aqui, R$ 6.480 W coins. Está vendo aqui? 10% off, galera, 10% off. Mas chega a bater até um pouquinho mais de 10%, tá? Às vezes bate 11%, tem lugar que bate 14%. E diz 10%, mas bate até mais. Se você botar na ponta do lápis aí, bate até mais um pouquinho. Está vendo? R$ 485,99. Um pacote aqui que é R$ 539,99. Entendeu? Tem uma diferença, galera. Tem uma diferença assim. Não sei como é que funcionaria quando você botar o W coin, como é que vai aparecer para a gente aqui, porque eu não coloquei. Eu vou ver se eu coloco até um pouquinho só para testar, galera. Vou botar só aquela recarga mais básica, de R$ 4,80. Só para testar e ver como é que chega para a gente o W coin. É porque eu não tenho ainda crédito lá no Paypal. Eu teria que passar crédito no Paypal para comprar. Enfim, tem um trâmite aí mais um pouco incomplicado. Mas aqui, galera, vai ter muito mais desconto. Eu não sei se essa dobro de recarga vai funcionar. Por isso que eu falei que a primeira compra aqui talvez seja melhor fazendo o dobro de recarga aqui, que é mais garantido. Mas as próximas que você for fazer aí, já fique esperto. Aqui não tem muito mistério, galera. Fez isso, bota confirmar aqui. Já está aqui a América, pega o Zoom, papapá. E o meu está aqui em Paypal final e é só entrar na conta do Paypal e pagar. Seja feliz, meu amigo. Bastante desconto aqui. Mais 10%. Já ajuda bastante a longo prazo. E espero que você tenha curtido aqui a dica, galera, da questão de recarga. Mostrei alguns outros tipos de recarga do game também, que valem a pena, na minha opinião. Mas isso aí é critério de cada um, galera. Às vezes você quer investir em uma coisa, outro quer investir em outra, mas tem certo tipo de coisa aqui que não vale tanto a pena, né? É melhor investir em outras coisas. Mas, galera, é isso aí. Se você gostou, se você curtiu, não esquece de deixar o like. Seu like é muito importante para ajudar o canal a crescer. E é isso aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!